Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, a TZ dos Santos acusa a Higino Carneiro de ter traído José Eduardo dos Santos, tudo isso é muito bom, você acompanha aqui agora no canal IMS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, mas como assim Jota Privado da TZ veio de novo falar sobre a, como é que fala, Higino Carneiro, vocês vão entender aqui toda a situação, oh, mana TZ, I miss you, quero falar consigo, mas não consigo, TZ dos Santos, e é assim, se inscreva no canal, partilha vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like se você não curteu, comente bastante, que é bem essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, que nem suas opiniões, que isso nos ajuda bastante, ok, então se é mais boboa, se é mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba, TZ dos Santos acusa a Higino Carneiro, estão ouvindo muito bem, de trair José Eduardo dos Santos, Jota Privado, já não estavam todos bem, entre outros, vocês então, bora fora fazer fake news, contra a TZ, ela ficou morna, veio falar que agora acusamos o, o general Peito Alto, o gordinho, sim família, como vocês sabem, recentemente, Higino Carneiro, disse que iria candidatar-se a liderança do MPLA, a matéria disse a seguinte, em declaração exclusiva, ao jornal da tarde da rede do Correio da Queanda, no sábado dia 1, o general Francisco Lopes, Gino Carneiro, demonstrou interesse, em concorrer a liderança do MPLA, no congresso de 2026, dos camaradas, que indicará quem será o cabeça de lista do partido nas eleições de 2027, está a entender? O mesmo foi e disse, abre aspas, estou a ponderar, concorrer a liderança do MPLA, mas o nosso partido tem estatutos, é necessário que o comitê central defina os passos para que surjam candidaturas, havendo essa oportunidade, estarei na linha de frente, fecha aspas, disse, em direto, o jornalista Queiroz Chilúvia, recordando que os estatutos internos do partido no poder, permite múltiplas candidaturas, ao fazer uma análise sobre a saúde interna do MPLA, o general, na reforma, considerou como positiva, entretanto, considera que é necessário haver algumas mudanças, o mesmo foi e disse, abre aspas, estamos bem, mas precisamos de mudar, melhor o nível da organização, estar mais presente na base, devemos transmitir nossa experiência, de maneira que os militantes consigam fazer bem o seu papel, fecha aspas, avançou, para o antigo governador de Luanda e do Kondukubango, é chegado o momento do MPLA recuperar a mística, o mesmo foi e disse, abre outra aspas, precisamos recuperar a mística ganhadora, que se traduziu ao longo dos anos, num partido organizado, forte, coeso, disciplinado e sempre olhando para o futuro, com confiança, fecha aspas, aspas, para tanto, segundo o general Gino Lopes Carneiro, é essencial que se comece a responsabilizar todos aqueles que, em nome do MPLA, falam, abre aspas, podemos sentir e observamos na base que os militantes e cidadãos, de uma forma geral, por força das necessidades, vai se sentir desmotivado, desagradado com o contexto, temos de entender a conjuntura e acreditar que temos um futuro, um caminho longo a percorrer, de maneira que o sonho para Angola venha a concorrer, fecha aspas, assinalou. E Gino Carneiro deixou ainda um apelo, não só aos camaradas do seu partido, como também aos angolanos, de uma forma em geral, abre aspas, precisamos acreditar e ter confiança no futuro, temos que sentir que nós somos capazes de nos envolver na empreitada que o nosso país precisa para realmente termos um futuro com um desenvolvimento que nos agrade. Os angolanos precisam disso, fecha aspas, disse aqui, Gino Carneiro. E a família, faça essas declarações de Gino Carneiro, a rádio da que anda. A Tizê dos Santos veio gravar um áudio, tá? Vamos lá ouvir aqui esse áudio. Bom dia a todos, recordar é viver, e eu gosto de fazer o máximo de áudios possível, porque sei que as pessoas espalham entre si, algumas pessoas guardam, há quem os arquive e eles podem ser úteis no futuro, esteja aqui eu ou não, porque nós já sabemos como é que o game está violento. E Gino Carneiro, vi uma notícia segundo a qual estaria a ponderar a apresentar-se como candidato a presidente do MPLA. Eu fui a primeira pessoa na altura que disse que pelas costas dos outros vêm-se as nossas. E os angolanos devem olhar para as costas de José Eduardo dos Santos, ver o que é que foi feito a José Eduardo dos Santos e julgar as pessoas. Porque, como todos sabem, quem foi convencer José Eduardo dos Santos a regressar a Angola, sabendo o perigo que ele corria, foi o general Gino Carneiro e a sua própria irmã, Marta dos Santos. contra a vontade e o conselho da maioria dos seus filhos foram insistir. O meu pai, inclusive, saiu de Barcelona sem eu saber, porque sabia que eu e os meus irmãos, porque eu sabia que nós, inclusive José Filomeno dos Santos, não queríamos que ele se deslocasse a Angola, porque sabíamos que ele corria riscos, sabíamos o papel que José Eduardo dos Santos empenhava e o que ele simbolizava para todos os angolanos e preferíamos mantê-lo protegido. Mas o general Gino Carneiro deslocou-se a Barcelona, fez questão de convencer José Eduardo dos Santos, disse que o presidente João Lourenço queria lhe pedir desculpas, era para fazerem as pazes, fortalecer a coesão no MPLA e, como todos sabemos, o presidente José Eduardo dos Santos punha o MPLA acima de tudo e a Angola acima de tudo e achou que iria ajudar a coesão e a pacificação e melhor ambiente no país e acreditou, foi para Angola. Não venham dizer que é mentira, porque se fosse mentira, o que eu estou a dizer e que o general Gino traiu José Eduardo dos Santos, o general Gino apareceria no vídeo em que José Eduardo dos Santos está a chegar a Angola e as únicas pessoas que foram a buscar o aeroporto foram o camarada Boa Vida Neto, o doutor Nito Cunha e familiares e pouco mais. Não vimos lá o general Gino Carneiro. Se ele é que foi convencer José Eduardo dos Santos a ir para Angola, por que a sua chegada não foi aguardar o aeroporto dar a cara? Por que quando o senhor Neto Brito Júnior da TPA veio dizer descaradamente que a chegada José Eduardo dos Santos não era importante, não era notícia, abandalhou José Eduardo dos Santos? Por que o Gino Carneiro não veio dar a cara e dizer que pedia que houvesse mais respeito para José Eduardo dos Santos? Ficou calado. Se ele é que foi convencer o outro a viajar. Quando estavam a impedir José Eduardo dos Santos de viajar, não estavam a entregar os seus documentos, alegando que os vistos não tinham saído, alegando que o passaporte estava a ser renovado, quer dizer, que passaram mais de dois meses a enrolar uma pessoa que estava extremamente doente, queria ir a reunir-se aos seus filhos que estavam fora do país. Se não fosse o Clube K para pôr uma notícia e obrigar o governo a desmentir que havia impedimentos de José Eduardo dos Santos de viajar e obrigá-los a deixar viajar, o senhor Gino Carneiro não interviu em nada. Então, eu quero deixar um alerta a todos os militantes do MPLA, pelas costas dos outros, vença as nossas. Pelo que fizeram José Eduardo dos Santos, vocês sabem o que estas pessoas são capazes de fazer com todos vocês e comigo. E após esse áudio, isso provavelmente ela gravou no domingo ou sábado, se não me engano, tá? Eu creio que seja no domingo, né? Porque esse áudio chegou até no domingo. Certo? Certo. Face a isso, começou a rolar aí na internet uma imagem do Che Agora Aguenta, ou do formato como o Che Agora Aguenta, posta suas notícias, dizendo o seguinte, José Eduardo dos Santos e Isabel dos Santos prometem voltar ao MPLA se caso Gino Carneiro for presidente. Tá a entender? Agora, com essa imagem, nas suas redes sociais, com uma outra letra por cima escrevendo fake news, a Atizê dos Santos escreveu o seguinte, detalhando, eu nunca apoiei ou não apoiei a candidatura do general Gino Lopes Carneiro e nunca deixei de ser membro do MPLA, tendo sempre as minhas cotas pagas. Apesar de estar insatisfeita com a governação e com as práticas da atual direção do meu partido, ingressei às fileiras da OPA aos 5 anos de idade e depois entrei na OMA aos 18. Tenho o cartão de militante do MPLA emitido em 2004 pelo Comitê Provincial de Luanda, isso há 20 anos. Isto é uma postagem falsa, baseada numa intriga barata e cheia de má fé. Escreveu o Tizê dos Santos nas suas redes sociais. Fota privada, o que que tem a dizer diante desses factos, dessas declarações do Gino, Tizê, entre outros? Mano, é assim, eu gosto muito da Tizê, tá? Eu gosto muito dela pela frontalidade dela, tipo, ya! É basicamente isso. Gosto da frontalidade dela, entre outros. Mas tem coisas que a Tizê, às vezes, nem precisa se pronunciar. Mas isso aqui é necessário, por quê? Porque entra o nome dela, entra o nome da irmã. E vale ressaltar que a própria Tizê, antes mesmo, em 2022, ela já havia atirado barras contra o cidadão Gino Carneiro por conta dessa situação que o mesmo teve que ir lá. Pra lhe perdoar, a Gino Carneiro teve que obrigar José Eduardo Santos a regressar a Angola. E vocês sabem o que que aconteceu depois, né? A história, tá entendendo? Isso faz com que a Tizê de Santos, ou fez com que a Tizê de Santos ficasse bastante chateada, né? Ah, chateada com esse cidadão Gino Lopes Carneiro. Então, o que que eu tenho a dizer? E aí, pá, ela só se defendeu aqui, e ela tá na sua razão nesse momento. E Tizê, fica conosco, nosso lado, na alternância. Porque senão, vai levar Gindongo. Mesmo eu gostando de você, vai levar Gindongo. Tá entendendo? É basicamente isso, família. Ah, Jota Privado, faço das palavras a Tizê de Santos, as minhas. Estamos juntos, uma love, peace in the love.